Adilson, você falando isso, cara, eu lembro do não tão longínquo 2011, né? Do dia que você foi anunciado como treinador e do dia que você colocou o cargo à disposição. Eu estava acompanhando na rádio e aí no outro dia, obviamente, a comunicação não era tão rápida, a gente não tinha o YouTube tão potente como é hoje, a gente só vai ver a imagem depois, né? E via depois, pelo menos, e eu nunca vou esquecer, cara, que eu olhei no teu rosto aquele dia quando você deixou o cargo à disposição e eu vi um cara extremamente brabo consigo mesmo. Era o teu coração ali falando mais alto do que qualquer outra coisa. Posso estar enganado, mas eu senti muito aquele dia, você meio que me foge o termo, mas o teu rosto demonstrava aquilo, tipo, não estou conseguindo colocar o meu trabalho de treinador aqui para esse elenco e, diga-se de passagem, era um elenco interrazoável para baixo, né? Mas isso é uma outra história e você sai um pouco abalado daquele dia, né? Não, mas é bom a gente explicar, Gárcio, assim, quando eu fui para o Atlético, eu estava parado, tá? E eu fui lá, seis, sete jogos no Paranaense e, de coração, eu fui embora em três no intervalo, eu estava passando raiva com o que eu estava vendo. Muito lento, preguiçoso, demorava duas horas para sair jogando, chutão, bola parada. Eu fiquei bravo, tá? E eu peguei, eu pegava e ia embora. Até uma vez eu falei para o Cicu Pira, pô, Cicu Pira, eu vou no jogo, chega no intervalo, eu vou embora, daí eu volto escutando vocês, vocês parece que é outro jogo. Eu falei, vocês estão mentindo para mim, cara. Porque a hora que você está, dá vontade de você voltar, né? Para ver o jogo de novo. Enfim, aí, o seu Valmor, eu acho que também cometi um erro de... Você sempre assumiu um clube, como era o Geninho, um ídolo, campeão brasileiro, com toda a história, com jogadores lá que gostavam dele, enfim. Eu acho que também cometi um erro de ter aceitado o convite, né? Mas quando o seu Valmor me ligou e era o seu Valmor, não me recordo aqui, aí o Ademirador falou, na terça-feira, segunda terça-feira, eu falei, ó, eu tenho cadeira, eu estou acompanhando, eu vou lá, se não der jogador, não tem como. E falei isso para o presidente, o Marcos Maluceli, falei isso, nós temos dinheiro hoje, tem 40 milhões em caixa, tem que fazer um time competitivo. E já de antemão, daqui a pouco vem uma pergunta, aí que o Thiago é atualizado, vocês são tudo ligeiros, eu não mandei contratar o Morro Garcia, porque eu jogava com o Cruzeiro, o Morro Garcia nunca jogou contra nós. Eu joguei dois anos recente, lá 2009, 10, 8, não me recordo, lá com o Cruzeiro, e ele nunca jogou. E outro, artilheiro no Uruguai também ia jogar contra os presos. E aí, enfim, eu falei assim, não melhorasse, não melhorasse. E quando eu falei, ó, o seu Valmor não foi embora. Aí o seu Valmor e o Ademir Adur saíram antes, uma semana, 10 dias antes, eu falei, ó, vou embora também, entendeu? Não dá jogador, não melhora a qualidade. Eu falei, ó, não, não tem condições, vou embora. E saí chateado como bem você observou. Adilson, você falou de um elenco preguiçoso, um elenco que em alguns momentos não correspondia ali até a alguns comandos que você dava. você lembra de alguma história específica que te deixou irritado, que você lembra de algum jogador que você falou assim, menor condição. Não, não é questão disso, Tiago, nem entregar este ou aquele. Eu só falei, ó, tem jogadores que o torcedor gosta e que não é profissional. Aí eu falei assim, ó, esse aqui não dá pra ficar. Aí, primeira semana, treino 9h, 9h30, não me recordo aqui, dois minutos pra nove horas, chega o jogador. Eu falei, ó, o que que eu falei pra vocês? Esse aí é profissional? Aí, na outra cena, na outro dia, mesma coisa. Eu falei, ó, o que que eu falei? Então, você avisa, você mostra. Sim. E, às vezes, tem determinado jogador que consegue enganar torcedor, iludir torcedor. Então, se não é profissional, se não é um cara dedicado, se não é um cara que cumpre as coisas, né? Nós poderíamos ter ido, ó, eu tinha falado, nós poderíamos ter ido pra final se ele estivesse atento na jogada que saiu o gol do Vasco, nós estávamos na final. Tchau. Tchau.